Cinquenta e oito, bom dia. Bom dia, cidade. A Odonto Sun, sempre renovando e cuidando da sua saúde bucal, agora tem uma novidade. Estética facial. Nesse procedimento você faz harmonização facial, botox, feios de sustentação, preenchimento labial, entre outros. Vá e faça seu orçamento. Odonto Sun, cuidando de você e do sorriso da sua família. Rua Rio Branco, cento e setenta e três, em cima do Mercadão dos Óculos. Fone, três, quatro, dois, dois, sessenta, sessenta. Watts, nove, nove, meia, nove, oitenta e seis, oitenta e oito. A Odonto Sun informa, que está atendendo normalmente neste lockdown, seguindo todas as normas da saúde. Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas pra você? Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos. E é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor.com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos tóteis das lojas do Condor. Depois, é só informar o seu CPF no caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Grandes ofertas. Farmácia Saúde. Dermacid 200 ml, várias fragrâncias, de vinte e seis e noventa e sete, por vinte e três e cinquenta. Repelente Repelex Spray, cem ml, por onze e oitenta e nove. Suplevit Mulher, com sessenta cápsulas de sessenta e seis e sessenta e cinco, por cinquenta e nove e noventa e nove. Faça seus pedidos pelo telefone três quatro dois dois dezenove dezoito ou pelo WhatsApp nove 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 zero cinco oito quatro oito cinco. Farmácia Saúde. Começa agora, Bom Dia Cidade. Um jornal do jeito que você quer. Notícias local, regional, nacional e internacional. Bom Dia Cidade. Jornalismo de conteúdo. Sete horas, um minuto, sete um, bom dia. No ar, o Bom Dia Cidade. Edição dessa quarta-feira, dez de março de dois mil e vinte e um. Hoje, mar de céu aberto aí em Apucarana, termômetros marcando dezoito graus neste momento na Cidade Alto. Deixa eu tirar esse fone, porque tá impossível ficar de fone. Bom, a gente tá começando o Bom Dia Cidade. Eu sou o Cadu Freitas, ao lado de Alessandra Gonçalves e Anderson Santos. Estamos chegando pra te trazer as primeiras informações nessa manhã de quarta-feira. Bom dia, Alessandra Gonçalves. Bom dia, Cadu Freitas. Bom dia, Anderson Santos. E bom dia a todos os ouvintes da noventa e oito. Sejam todos bem-vindos. Que o seu dia seja lindo. E a partir de agora, vamos ficar muito bem informados. Anderson Santos, bom dia. Bom dia, Cadu Freitas. Bom dia, Alessandra Gonçalves. Você que nos acompanha pelo rádio e pelo Facebook da noventa e oito. Uma excelente quarta-feira. Sete horas, dois minutos. Vamos aos destaques do programa de hoje. Comece o dia bem informado. Bom dia, Cidade. Sete horas, dois minutos. Rede Mercadista esteve em reunião no gabinete do prefeito ontem, ratificando atenções às medidas preventivas contra a Covid-19. A Pucarana registrou mais um óbito e sessenta novos casos de Covid no dia de ontem. Júnior da FEMAC assume cargo na diretoria da Associação de Municípios Paranaenses. Anderson Santos, os seus destaques? Daqui a pouquinho, Cadu Freitas. A gente vai falar sobre os números da Covid-19 aqui no estado do Paraná. Vamos dar aquela atualizada pra você. Vamos falar também que a UTI Infantil SUS, exclusiva pra Covid-19, atingiu cem por cento de ocupação em Maringá. Polícia Rodoviária Federal apreende quase vinte e duas toneladas de droga aqui no estado. Curitiba transforma unidades de saúde em pronto atendimento e fecha serviços não essenciais aos finais de semana. Lembrando que os serviços não essenciais aqui na cidade de Apucarana e também no Paraná voltam a funcionar hoje. Esses e outros destaques, essas e outras notícias, daqui a pouquinho aqui no nosso Bom Dia Cidade. Sete horas, três minutos. Alessandra Gonçalves e os seus destaques. Bom, daqui a pouquinho tem a nossa previsão do tempo. Vamos ver se o tempo vai continuar aberto desse jeito, né? Ou se tem aquela chuvinha que nem veio pra nós no final da noite de ontem. Também vamos falar aí que após adiar as provas, a UEM decide realizar o vestibular 2020 nos dias 23 e 24 de maio. E também a UNESPAR abriu inscrições para atendentes musicoterapêuticos. Olha só que legal, né? Essas e outras informações daqui a pouquinho pra você. Sete horas, três minutos. Você é nosso convidado a participar, interagir com a gente pelo 9108-3315. Também vamos estar falando aqui sobre os eventos da Associação Download. Vai estar acontecendo uma corrida virtual que é bem legal. A gente vai estar falando sobre a Corridal T21, que vai estar acontecendo aqui em Apucarana. Vamos falar de economia também. Tive contato aí com o economista, o Igor Lucena. E ele vai falar pra gente sobre a retomada do auxílio emergencial aqui no Brasil. Então você fica à vontade, participa. 99108-3315 é o nosso WhatsApp. Você pode também interagir através da nossa transmissão lá no Facebook, na nossa timeline. Fica à vontade, participa. Bom dia, cidade. Tá só começando. Bom dia, cidade. Nas lojas MM, tudo é bom, bonito e barato. Só quem tem as melhores ofertas e a menor parcela do Brasil, sai na frente. Móveis e colchões com preços imbatíveis. Eletros, smartphones e TVs com ofertas inacreditáveis. Produtos em até 10 vezes sem juros nos cartões. Comprove que bom, bonito e barato é só nas lojas MM. Lojas MM. Compre na loja, no site, no app ou no MMZAP. A Apucarana inaugura uma nova era no transporte coletivo. A Val e Deplan, prefeitura municipal, trazem um novo conceito em transporte coletivo. Nova frota com 14 ônibus, 100% de acessibilidade, Wi-Fi grátis, ônibus com câmeras de segurança e mais. Agora você terá integração temporal entre linhas sem necessidade de ir ao terminal. É tudo novidade. E mais ainda, baixe o aplicativo Voo de Ônibus Apucarana e veja em tempo real onde está seu ônibus e quanto tempo leva pra chegar. Val e Deplan e prefeitura municipal, um novo conceito em transporte coletivo. Chegou a hora de ter o seu Toyota zero quilômetro. Corra pra Toyopar Apucarana e aproveite. Toda a linha Corolla 2021-2022 com 3 mil de bônus no seu usado ou em acessórios. Nova Hilux SR com até 10 mil de bônus. Toda a linha Etios 2021-2021 com taxa zero ou a tabela FIP no seu usado. Toyopar Apucarana, na Avenida Minas Gerais 608. Fone 3162-4400. No trânsito, dê sentido à vida. Sete horas, cinco minutos. Você está construindo, está reformando. Quer mudar o número da sua casa, deixar personalizado com a sua cara, a sua identidade? Anota aí o telefone. Nove noventa e nove onze setenta e cinquenta e um. Fala com a Nisse. Nisse Mosaicos. Vai nas redes sociais e confira os trabalhos que a Nisse já fez. Um deles pode ser seu também. A Nisse trabalha aí com imagens religiosas. Também em mosaicos personalizados. De repente, você tem a empresa. Quer deixar o número da sua empresa mais bonito também? Fale com a Nisse. Nove noventa e nove onze setenta e cinquenta e um. A Nisse faz em mosaicos também com o emblema do seu time do coração, com paisagens, também com imagens de animais. Fale com a Nisse nove noventa e nove onze setenta e cinquenta e um. Faça orçamento sem compromisso. A Nisse com certeza vai te surpreender. Vai fazer aquele mosaico pra deixar a sua casa muito mais bonita, a sua empresa muito mais bonita. De repente, você quer dar um presente diferente? Nisse Mosaicos. Vai lá, redes sociais. Nisse Mosaicos Apucarana ou ligue nove noventa e nove onze setenta e cinquenta e um e faça orçamento sem compromisso. Bom dia, cidade. Você sabia que a farmácia saúde agora tem conveniência? É isso mesmo. Agora você pode encontrar em nossas lojas uma grande variedade em produtos como doces, chips, refrigerantes, energéticos e muito mais. E o melhor, tudo com aquele precinho bem bacana. A farmácia saúde conveniência você encontra nas lojas Saúde vinte e quatro horas, Saúde Diet Center e Saúde da Avenida Curitiba. Farmácia saúde sempre inovando para melhor atender você. Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas pra você? Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos. E é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor.com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos tótens das lojas do Condor. Depois é só informar o seu CPF no caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Acorda menina, sorria meu povo, vamos lá. Eu, Ana Maria Braga, estou aqui pra trazer um recado da nossa família Oralcinha. Olá queridos amigos, aqui quem fala é a doutora Nayara, da Oralcinha Pucarana. E nesse mês de fevereiro, mês de aniversário, eu tô aqui pra falar da nossa missão. Nós nascemos pra poder ajudar a todos. Pessoas que foram vítimas de um passado triste, que perderam seus dentes. Pessoas que sofrem silêncio com uma dentadura, com uma ponte móvel. Nós nascemos pra tornar o tratamento com implantes dentários algo acessível. Um grande abraço a todos vocês e fiquem com Deus. Preocupado em amenizar a crise sanitária que assola o mundo, a Prefeitura de Apucarana prorrogou o vencimento do IPTU pro dia doze de abril, com cinco por cento de desconto para pagamento da cota única. Agora, se você preferir, pode parcelar IPTU em dez vezes sem acréscimo, pagando a primeira parcela também no dia doze de abril. O dinheiro do IPTU aqui em Apucarana contribui na saúde, na educação, em mais segurança, mais asfalto e mais infraestrutura, dando melhor condição de vida a todos. Apucaranenses, Apucarana, Prefeitura da Cidade. Fé, esperança e trabalho. Nove, oito, três, noventa e oito. Bom dia, cidade. E a previsão do tempo. Sete horas, nove minutos. Alessandra Gonçalves. Oi. Ontem a gente esperava chuva. Tá certo que em alguns pontos certos choveu até pedra. Isso mesmo. Mas em outros pontos, nem uma gota caiu. Era mais ou menos. Era o que eu tinha dito, né? Que a gente ia ter chuvas totalmente esparsas no dia de ontem, né? Ia chover no norte, mas no sul não. Pois é. Era isso aí que ia acontecer. E hoje promete ser assim também ou não? Ó, esta quarta-feira, ela, aqui no Paraná, ela terá uma condição mais estável em alguns setores, tá? Com mais sol ao longo do dia. Em áreas do leste do estado, com maior variação de nuvens, algumas chuvas são previstas no período da tarde. Chuvas rápidas por conta do aquecimento diurno. Temperaturas mais agradáveis nos setores sul e leste, enquanto uma maior elevação ocorre em porções ao norte e ao oeste do Paraná. Então, pra hoje, a nossa previsão aqui pra Apucarana é de sol, graças a Deus, né? Muito sol aí pra nós. Vai esquentar. A nossa máxima pode chegar a 30 graus no dia de hoje. Pensa, ontem a nossa máxima era de 28, 29 graus. Hoje já é 30, então vai esquentar. E olha, por incrível que pareça, a gente vai ter aí céu claro. Hoje não tem nenhuma possibilidade de chuva. Não tem chuva pra hoje aqui em Apucarana. Olha que coisa boa. Então, a nossa máxima é de 30 graus, céu claro, com predomínio de sol ao longo do dia. E nesse momento em Apucarana, 19 graus. Não tem chuva, Cadu. Hoje não tem chuva, aleluia. Pera aí, deixa eu ver minha Google assistência, porque ela tá dizendo que ela dá medo. Ela tá dizendo que hoje é limpo, mas amanhã já tá dando tempestade. É? Pois é. Amanhã, não. Esse celular só fala que vai... Esse celular só gosta de chuva. Ele ainda bem borocochou esse celular aqui, só vê tempestade. Amanhã a gente tem sol ainda, tá? Apenas com uma pouca variação de nuvens. Mas a gente tem sol. Esse meu celular tá igual aqueles personagens de desenho animado que anda com uma nuvem carregada por cima dele. Só pode. É, eu também acho. Todo dia tempestade, pô. Tô ficando assustante com esse celular aqui. É, na realidade, Cadu, chuva mesmo, só a partir de terça. Se nada mudar, a previsão. Isso é uma previsão. Tudo pode acontecer. Mas, por enquanto, nós vamos ter sol, céu claro, todos os dias, até terça-feira. A partir de terça, por enquanto, é que tá marcando chuva pra nós. Muito bem. Então, vamos aproveitar. Bota a cara no sol. Sete horas, onze minutos, o pessoal vai voltar a trabalhar hoje. Se quiser fazer uma caminhada e ir a pé, a gente recomenda. Porque já começaram a mandar fotos pra gente aqui dos preços da gasolina em Apucarana. Ontem eu passei em um poço, já tava acima de seis reais. E aqui tá todo mundo reclamando, ó. Tem poços acima de seis reais a gasolina. Então, fica a dica pra você e ir a pé. Porque o transporte coletivo realmente não dá conta de todo mundo. Então, vai a pé, faça uma caminhada, sai mais cedo pra você poder ir pro trabalho. Pra você não se estressar com o preço do combustível em Apucarana. Porque Apucarana, realmente, a gente não vê ninguém tomando atitude pra que possa o preço do combustível ser baixo. Porque em Arapongas é baixo, Jandai é baixo. Todas as cidades da região, o preço é baixo. Mas Apucarana fica um pouquinho mais alto, né? Por isso que fica caro o combustível em Apucarana. Você tem que subir um pouquinho mais a serra pro caminhão chegar aqui com a gasolina. Por isso que fica mais caro. E a gente não vê ninguém fazer nada pra brigar por um preço justo de combustível em Apucarana. Então, dica pra você. Já tem muita gente mandando mensagem aqui, ó. Reclamando o preço do combustível. Então, vá a pé hoje ou vá de bicicleta. Enfim, mas não se estresse. O frentista não tem culpa, tá certo? Importante a gente frisar aqui. Não vá descontar essa birra que cê tá com o preço de combustível no frentista. Ele não tem culpa. O frentista tá ali só trabalhando. A culpa a gente sabe de quem que é. Então, tem que cobrar de quem tem que ser cobrado e não do frentista. Mas dica pra você. Vá a pé. Porque gasolina em Apucarana tá valendo é ouro. Bom dia, cidade. Notícias estaduais. Vamos lá pra Curitiba. Anderson Luiz trazendo informações pra gente diretamente da Rede Aherp de Notícias. Bom dia, Anderson. Olá, bom dia. Grande abraço pra você e pros amigos ligados conosco. Vamos juntos com as informações da Rede Aherp de Notícias. Essa quarta-feira, dia dez de março. A Prefeitura de Curitiba decidiu que vai manter a bandeira laranja na capital. O decreto municipal, anunciado nesta terça-feira, traz novas restrições de horário para o comércio não essencial e lockdown aos finais de semana, além das aulas híbridas na rede particular e na rede pública. O cálculo da bandeira chegou a 2,45, a maior pontuação desde o início do monitoramento em 9 de junho de 2020. São avaliados nove indicadores divididos em dois grupos, nível de propagação da doença e capacidade de atendimento na rede. A secretária municipal de saúde, Márcio Sulac, anunciou também em entrevista coletiva o que chamou de mudança radical no atendimento na rede municipal. A partir desta quarta, as unidades de pronto atendimento, UPAs, vão ser transformadas em pronto atendimento para atender casos graves da Covid-19 encaminhados pelo SAMU e outras unidades de saúde básica. A ocupação de leitos de UTI infantil exclusivos para Covid-19 do SUS em Maringá atingiu 100% de ocupação, segundo informações da Secretaria de Saúde da cidade. Ao todo, são seis crianças que estão na UTI neonatal SUS por complicações da Covid-19. Segundo a Secretaria de Saúde, são cinco leitos de UTI para as crianças. Uma vaga extra foi aberta para atender uma criança que teve complicações. De acordo com a Prefeitura, as equipes médicas estão notando que crianças começaram a ter complicações nas últimas semanas. A polícia rodoviária federal apreendeu quase 22 toneladas de drogas nas rodovias que cruzam a região dos Campos Gerais do Paraná durante o ano de 2020. No total, segundo a polícia, foram 21.833 quilos apreendidos no período. O número, conforme o balanço divulgado nesta terça-feira, representa um aumento de 600% em relação ao registrado em 2019, quando foram apreendidos 3,1 toneladas de drogas nas rodovias da região. A maior parte dos grupos correspondente à maconha, com 21.684 quilos apreendidos, dos quais 10 toneladas foram apreendidas de uma só vez em Irati, em agosto do ano passado. De Curitiba, Anderson Luiz, com as informações da rede AERP de Notícias. Muito obrigado, Anderson, trazendo pra gente as informações da rede AERP de Notícias. A gente continua nesse giro, agora vamos pro Vale do Ivaí. Bom dia, cidade. Notícias regionais. Sete horas, dezesseis minutos, agora é a vez dele, o Elton Jones. Bom dia, Elton Jones. Alô, Cadu, bom dia pra você e amigos que acompanham a programação da Rádio 98FM. Bom dia, cidade. Manhã de quarta-feira que começa com o tempo aberto. O sol brilha nesse momento aqui pela região Vale do Ivaí e centro do Paraná. Muitas informações pelas nossas rodovias. Graças a Deus, agora de manhã nós entramos em contato com os postos da Polícia Rodoviária. A movimentação relativamente tranquila. Se tratando em acidentes aqui pela região do Porto Bá, São João do Ivaí e também pela região de Mauá da Serra. Pelas delegacias, algumas ocorrências registradas, Cadu. Entre elas, ontem na cidade de Faxinal, indivíduos aplicaram um trote na Polícia Militar, dizendo que teria ocorrido um assalto numa região ali que fica na área rural, no distrito de Faxinalzinho. Como na cidade é apenas uma viatura, né, que fica ali fazendo patrulhamento durante o dia, durante as 24 horas, os policiais foram até a região do distrito de Faxinalzinho. Mas aí se descobriu que tudo não se passava de um trote. Aí durante o deslocamento da PM, os indivíduos teriam cometido um assalto na área central da cidade. Foi aí que a polícia fechou o cerco e conseguiu prender um deles. Um trabalho rápido dos policiais que estavam de plantão. Esse fato que foi registrado ontem ali na cidade de Faxinal. Ontem também teve caso de violência doméstica. Duas situações registradas em Jardim Alegre. A polícia militar também registrou ocorrência de furto em Borrazópolis, Cadu. Teve uma casa ontem que ficou completamente destruída pelo fogo na área central da cidade. Mais precisamente na rua Amazonas. A polícia agora está investigando se o incêndio não tem alguma ligação criminosa ou não seja supostamente criminoso. A informação é que, por pouco, duas outras residências também acabaram sendo atingidas, né, ali naquela mesma região, no imóvel morava um idoso. E a informação é que, apesar dos danos, ninguém ficou ferido, graças a Deus, nessa situação registrada ontem nesse imóvel, né, que acabou pegando fogo na região da rua Amazonas, na cidade de Borrazópolis. Teve um trabalhador que, infelizmente, acabou morrendo ao tocar uma fiação elétrica ontem na cidade de Bom Sucesso. A informação é que ele teria pegado uma vara de bambu e aí, para tentar passar a colheitadeira, ele teria puxado o fio da rede elétrica que fica ali numa área rural da cidade de Bom Sucesso e acabou sendo atingido, né, pela rede de 13 mil volts. Infelizmente, ele acabou não resistindo, veio a falecer e esse fato aqui também serve de alerta para outras pessoas aqui da nossa região, o caso que foi registrado na cidade de Bom Sucesso. Equipe ontem do IML, Polícia Militar, Polícia Civil foram acionados e apuram também essa fatalidade registrada ali naquela região. São alguns destaques, manhã dessa quarta-feira, Wellington Jones para 98FM. Muito obrigado, Wellington Jones, trazendo informações para a gente do Vale de Bahia. Agora vamos para as broncas aqui de Apucarana. Bom dia, cidade. Notícias policiais. Sete horas e dezenove minutos ontem. A Polícia Militar, às dez horas da manhã, foi acionada no caso de estelionato. A vítima disse que recebeu a ligação de uma mulher, dizendo que sua filha havia sido sequestrada e pedindo vinte mil reais aí para libertar a filha. Bom, o que o senhor fez? Desesperado. Pegou e foi na lotérica e fez aí um depósito de três mil reais em uma conta bancária. E aí ele estava tentando conseguir mais dinheiro. Aí ele se atentou e conseguiu fazer contato com a sua esposa e com sua filha. E aí ele percebeu que havia caído num golpe. Bom, a Polícia Militar foi acionada e foi registrado o boletim de ocorrência. Tráfico de drogas lá no Jardim Trabalhista. Um adolescente de quinze anos acabou sendo apreendido. No Marcos Freire, cidadão de quarenta e sete anos acabou sendo abordado pela Polícia Militar e contra ele tem o mandado de prisão em aberto. Da vara de execuções penais de Londrina. Fiquei sem voz aí. Fiquei sem voz, rapaz. Bebe água aí, cara. Pois é. Voltou? Voltou, voltou. Tá quase indo. No Sumatra, ameaça. Bebe água primeiro. Toma uma água, será? Até aí pra fechar aqui, ó, dano na Vila Reis. Aí a gente fecha a área policial. Pronto. Agora sim, ó. Pera aí. Enquanto você bebe água e passa essa nota pra gente, deixa eu falar aqui de dois casos com a do Freitas. Um da... Aconteceu na terça-feira, ontem. Policiais militares do décimo batalhão receberam moção de aplausos na Câmara Municipal de Apucarana pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucaranense na área da segurança pública. Em especial pelo salvamento do jovem apucaranense que estava prestes a cometer um suicídio no dia vinte e dois de fevereiro, né? Graças ao profissionalismo e excelência aí no trabalho realizado pelo primeiro-tenente Tiago Luiz Leite e soldados Alan Carlos de Oliveira, Taylor Henrique Cogut e Marcelo Moia Marese, o jovem foi impedido aí de cometer um ato extremo. Tal reconhecimento se deu por iniciativa do vereador Lucas Leuge que subscreveu aí a moção de aplausos sendo aprovado pela Câmara em sessão ordinária. Merecida a homenagem aí aos homens policiais que orgulham o comando e a todos do efetivo do décimo batalhão, nota enviada ontem pra gente da comunicação social do décimo batalhão. E também um outro caso que chamou atenção, a polícia militar ajudou um idoso que estava perdido no centro de Apucarana na tarde de ontem. Um homem de oitenta e três anos, estava desorientado, com falas desconexas, segundo a polícia militar. Aí, segundo a PM, o idoso não se lembrava onde morava, mas tinha em suas mãos um talão de água que informava aí o endereço dele. A polícia socorreu o idoso e ele foi levado até a casa da família, Cadu. Muito bem, lá em Cambira também teve um caso de estelionato. Rapaz, ele acionou a polícia militar porque uma empresa, segundo ele, uma empresa esteve aí no seu comércio oferecendo serviços, ele foi lá e pagou uma certa quantia. E a empresa, pelo jeito, desapareceu, do nada. Ele fez depósitos através de aplicativos de uma agência bancária, mas a empresa deixou de existir do nada. Então aí ele acabou acionando a polícia militar por essa bronca lá na cidade de Cambira. Em Rio Bom, a gente teve ontem um caso de lesão corporal leve. A história. A moça aí mantém um relacionamento amoroso com o cidadão e ele não contou pra ela que ele era casado. Pois é. Aí ontem ela acabou enviando algumas mensagens no celular e a esposa dele viu e aí virou o que procurou danado. Aí a mulher foi no trabalho dela, com o tijolo, entrou dentro do que tal e deu a pancada com o tijolo no rosto dela. Aí pegou ela pelo pescoço e foi unhada pra todo lado e aí jogou ela no chão, começou aí, foi uma rolando pro lado, outra rolando pro outro e aí foi uma xingando, é só não xingaram de santa, né? Mas tudo rolou ali. É bonito, os palavrões que tá aqui no boletim. E o que que aconteceu? A moça que foi aí enganada pelo rapaz, ela depois de ter levado tijolada, ter apanhado, ela resolveu pegar o mesmo tijolo que usaram contra ela e fez o quê? Ah, o cara deixou o carro perto, né? O HB-20 dele. Então o pessoal de Rio Bom, se vê o HB-20 aí com marca de tijolo, cê já sabe o que aconteceu. É o rapaz aí que não contou pra moça que era casado e a mulher dele resolveu contar pra moça. E aí deu-se que procó danado em Rio Bom aí, é, é, tem casos e casos, né? Ó, o ouvinte tá dando parabéns aos policiais por essa situação que o Anderson trouxe, né? É, parabéns realmente a toda a equipe policial que evitou aí esse, esse ato extremo. Aconteceu cerca de uma semana atrás, uma semana e meia atrás, a gente tava acompanhando, a gente procura não noticiar esse tipo de situação, né? Quando se trata de ato extremo, principalmente quando é tentativa, mas parabéns aos policiais e que evitaram esse caso que tava pra acontecer aqui em Apucarana. Bom dia, cidade. Jornalismo de conteúdo. Sete horas, vinte e quatro minutos, sete e vinte e quatro, vamos trazer uma notícia aqui da nossa cidade, é, o prefeito Júnior da FEMAC, ele assumiu um cargo aí na diretoria da Associação dos Municípios Paranaenses e o Júnior falou com a gente sobre esse cargo que ele vai assumir, que ele tá assumindo na associação. Cadu, bom dia, bom dia a todos os ouvintes da noventa e oito FM. Eu fui convidado, Cadu, pelo Júnior Veiler pra participar da direção da Associação dos Municípios do Paraná. Apucarana tem chamado atenção por várias iniciativas que nós temos aqui na nossa cidade e o Júnior Veiler, que é o novo presidente, ele que é nosso amigo, amigo também do deputado Sérgio Souza, ele falou, ó Júnior, eu gostaria muito que você participasse e levasse esses exemplos de Apucarana, essas iniciativas de Apucarana na educação, no trânsito, em várias situações, na saúde, pra que outros municípios também possam colocar em prática. Nós temos tido na Associação dos Municípios do Paraná, Cadu, uma instituição muito importante, muito forte, na defesa dos municípios. As coisas acontecem na cidade, né? Então é importante que os prefeitos, as cidades, estejam unidas pra defender as bandeiras de luta, mais recursos, né? E muitas coisas que nós precisamos nas cidades. Então é uma honra muito grande participar dessa diretoria, como secretário, segundo secretário, e uma honra pra cidade de Apucarana, né? Que participa dessa associação, que é uma das mais ativas do Brasil. A Associação dos Municípios do Paraná é uma das mais ativas do Brasil na defesa das cidades do nosso estado, tá bom? Um grande abraço a você, parabéns pelo trabalho de vocês, obrigado por todas as dicas que vocês nos ajudam aí. Somos nós, Cadu, que batalhamos, que construímos a cidade de Apucarana. E esse amor que vocês demonstram pela cidade é muito importante, porque faz dela uma cidade melhor a cada dia. Um abraço a você e todos que estão aí na escuta. Tá aí, o Júnior falando pra gente do cargo que ele tá assumindo aí na Associação dos Municípios. Inclusive, deixa eu achar aqui a ouvinte que fez uma reclamação. Cadê aqui o nome da ouvinte? Angélica. Angélica, a sua reclamação eu passei direto pro prefeito e a resposta dele foi a seguinte. Vamos cobrar aqui da Copel e da Eletro Sul. São eles que cuidam dos terrenos que estão sob linhas de alta tensão. Aquela questão dos terrenos que estão com o mato alto próximo ali à substação da Copel. Não é a primeira vez que chega a reclamação, a gente já repassou isso pra outras pessoas e hoje a gente repassou direto pro prefeito e ele disse que vai cobrar aí da Copel e da Eletro Sul, que eles são os responsáveis. Ela disse que tá entrando muito bicho nas casas das pessoas que moram ali na região. Então, o prefeito disse que vai dar a cobrada aí pro pessoal aguardar pra ver aí. Sobre a questão do Farisa Gebrim, a gente também tá no aguardo, né? A Sanepar iniciou ali as obras da estação elevatória pra poder ter o esgoto, pra que se possa ser feita a entrega dessas casas. A gente também tá no aguardo, a gente vai procurar o prefeito em relação às casas do Farisa Gebrim. Quem mais que participou aqui? É muita gente falando sobre a questão do combustível, né? Eu vou procurar hoje o Balan, procurar o pessoal do Procon pra ver o que pode ser feito em Apucarana, né? Porque o aumento chega nas bombas antes da hora, né? E é realmente assustador. Você vê o preço da gasolina passando de seis reais, realmente, em cidades do mesmo porte de Apucarana, como Campo Morão, Moarama, o preço é bem baixo. E com bandeira, as mesmas bandeiras que estão cobrando alta aqui em Apucarana, nessas outras cidades aí, acabam tendo preço mais baixo. Sete horas, vinte e oito minutos. Bom dia, cidade. A notícia em primeiro lugar. Sete horas, vinte e nove minutos. Vamos aqui ao nosso giro de notícias. Primeiras damas, Alessandra Gonçalves. Obrigada pelo Primeiras Damas. A Universidade Estadual de Maringá divulgou as novas datas para a realização do vestibular dois mil e vinte. As provas serão aplicadas em vinte e três e vinte e quatro de maio e o resultado está previsto para ser divulgado em quinze de junho, segundo a Universidade. O vestibular seria realizado vinte e um e vinte e dois de março agora, mas foi adiado por conta do agravamento da pandemia do novo coronavírus, tá? Bom, gente, as provas do vestibular serão feitas aqui em Apucarana, também em Campo Morão, Cascavel, Cianorte, Cidade Gaúcha, Curitiba, Goiore, Ivaiporã, Maringá, Paranavaí e também o Moarama, tá bom? Então você pode, este na realidade é o primeiro vestibular que a UEM adotará, sistema de cotas para negros, aprovado em novembro de dois mil e dezenove, com reserva de vinte por cento de vagas para cada curso de graduação para candidatos pretos e pardos. A universidade explicou que dentro dessa porcentagem haverá aí a divisão de duas categorias de vagas, né? Serão destinadas quinze por cento das vagas para estudantes negros de baixa renda e os cinco por cento restantes para estudantes negros sem o recorte social. Sete horas trinta minutos, sete e meia, bom dia Anderson. Vamos lá, sete e meia agora pra você que tá chegando, tudo de bom, audiência rotativa do rádio, seja bem-vindo ao Bom Dia Cidade. A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada de hoje, em primeiro turno, o texto base da proposta de emenda à Constituição, que viabiliza a retomada do auxílio emergencial e prevê mecanismos em caso de descumprimento do teto de gastos, a chamada PEC emergencial. Foram trezentos e quarenta e um votos a favor, cento e vinte e um contrários e dez abstenções. Para concluir a votação, os deputados precisam analisar os destaques e voltar a PEC em segundo turno e votar a PEC em segundo turno. Foi convocada aí uma sessão deliberativa pra hoje, às dez horas da manhã, para a votação dos destaques do primeiro turno e o segundo turno da proposta. A PEC foi aprovada na semana passada pelo Senado, o relator do texto da Câmara, Daniel Freitas, apresentou parecer igual ao texto aprovado aí pelos senadores. Eventual mudança feita pelos deputados fará a proposta voltar ao Senado. Se passar em segundo turno na Câmara sem alterações, a PEC segue para promulgação. Ontem, os deputados aprovaram a admissibilidade da PEC. Na prática, deram aval à proposta, analisando que o texto está de acordo com as normas legais. Inicialmente, o presidente da Câmara, Arthur Lira, previu a votação do mérito da PEC em dois turnos. Hoje, mas decidiu aí adiantar a análise, mesmo com críticas da oposição. Portanto, na madrugada, terminou aí o primeiro turno. A Câmara aprovou aí o texto base em primeiro turno dessa PEC emergencial. A proposta aí viabiliza o auxílio emergencial. Agora, daqui a pouquinho, às dez da manhã, foi convocada uma sessão deliberativa para votação dos destaques do primeiro turno e também o segundo turno da proposta. Então, acho que até o final de semana, o presidente já deve, o presidente Jair Bolsonaro e também o ministro Paulo Guedes deve anunciar aí o auxílio emergencial. Quais serão os valores, a partir de que dia começa o saque, qual será o calendário. Até o final de semana, eles devem divulgar essa informação. Já que você tocou no assunto auxílio emergencial, Anderson Santos, eu tive contato com o economista, o Igor Lucena. Ele fala pra gente sobre essa questão da retomada do auxílio emergencial. Vamos ouvir, então, o economista Igor Lucena. Olá a todos. É um prazer estar aqui falando para os ouvintes da 98FM. Bom, é importante a gente falar que a volta do auxílio emergencial não é uma coisa supérflua, não é um benefício que as pessoas podem simplesmente não querer, né? O que a gente viu em 2020 foi que o auxílio emergencial foi fundamental para a manutenção das empresas com a geração de faturamentos. A gente viu que foi fundamental para a subsistência das pessoas que perderam a sua capacidade de produzir e de levar alimentos para dentro de casa. E, principalmente, isso fez com que a economia nacional não caísse de uma maneira tão forte. Esperava-se uma queda de 10%, só foi 4,5%. Apesar de ser grave, não foi de uma maneira tão pesada. Na minha opinião, o auxílio é extremamente necessário agora em 2021 para a manutenção de todos esses fatores que eu acabei de dizer. E eu acredito que o valor ideal seria por volta de R$ 600,00, R$ 500,00, R$ 600,00, alguma coisa assim. E durante seis meses. Eu digo seis meses por um motivo muito simples. A gente vai ter provavelmente quatro meses de projetos de vacinação até que a gente tenha 40, 50 milhões de pessoas vacinadas. Isso vai favorecer a retomada da economia. E pelo menos mais dois meses para que o auxílio sirva como uma mola propulsora para que as empresas voltem a contratar. Então, isso é o que eu acho que deve ocorrer para os próximos seis meses da economia nacional. Se não conseguimos tudo isso, algo muito próximo. Mas que o auxílio é fundamental para a economia nacional e para todas as pessoas empresárias, não há dúvida. Muito obrigado aqui ao Igor Lucena, que é economista, né? Ele, inclusive, ele é doutorado em relações internacionais da Universidade de Lisboa. E também é membro da Canton House, lá da Associação Portuguesa e da Ciência Política. Ele participou com a gente. Muito obrigado ao Igor Lucena Anderson. Lembrando que esse auxílio emergencial dá uma ajuda aí às famílias mais necessitadas e também colaborar com o comércio, né, das cidades. Inclusive, até o governo já pensa também, assim como fez no ano passado, adiantar aí a primeira parcela do décimo terceiro para aposentados e pensionistas, para tentar dar um gás aí também na parte econômica aqui do nosso país. Sete horas trinta e cinco minutos. Na noite de ontem, a Câmara Municipal de Londrina aprovou o projeto de lei que autoriza a Prefeitura a comprar vacinas contra a Covid-19 e aderir ao consórcio público para aquisição de imunizantes. A votação ocorreu durante a sessão ordinária que foi transmitida ao vivo pelos canais da Câmara Municipal de Londrina no Facebook e no YouTube. O projeto de lei foi aprovado em primeiro turno com dezessete votos favoráveis e duas ausências. O projeto de autoria do Executivo foi protocolado na última quinta-feira e tramita em regime de urgência por solicitação do prefeito Marcelo Belinati. O projeto de lei autoriza o município a comprar e distribuir vacinas contra a Covid-19 para aplicação nos cidadãos de Londrina, caso a União não adquira e distribua em tempo hábil. Sete e trinta e seis, Alessandra. Bom, a Universidade Estadual do Paraná, a Unespar, ela está abrindo inscrições para cadastro de reserva, para atendimentos gratuitos de musicoterapia, uma prática de saúde e bem-estar que utiliza a música no contexto clínico para tratamento, reabilitação e prevenção de doenças. As sessões serão realizadas ao longo desse primeiro semestre, de forma remota, com a frequência de uma ou duas vezes por semana, com duração de aproximadamente cinquenta minutos cada. A iniciativa é destinada a pessoas de quaisquer localidades do território paranaense para o preenchimento de possíveis vagas remanescentes. Os interessados não precisam de conhecimento musical nem de instrumentos, porém, devem dispor de uma estrutura básica para as chamadas de vídeo com qualidade, internet, computador ou dispositivos móveis, como smartphone ou tablet, e ambiente com privacidade em pouca interferência de ruídos. No caso de crianças, é necessária a presença de um adulto para acompanhar as sessões. Bom, as inscrições podem ser feitas até nesta sexta-feira, dia doze de março, tá bom? Pela internet no site da Unespar. Sete horas, trinta e sete minutos, Anderson? Vamos lá, trazer essa notícia aqui um pouco curiosa. Um advogado lá em Ponta Grossa tomou uma decisão no mínimo surreal. Ele ingressou com uma ação na Justiça Comum para pleitear o... Você tá rindo, Cadu Freitas, antes da hora. Ele ingressou com uma ação na Justiça Comum para pleitear o direito de ser reconhecido como Superman do Brasil. Nesta mesma ação, ele cita o Clube de Regatas Flamengo e a Warner Bros., empresa responsável pela criação do personagem. De acordo com ele, o mesmo fez algumas fotos utilizando a camisa do clube de futebol, juntamente de um tênis do personagem Superman. A foto em questão foi tirada, segundo o advogado, em sincronicidade com a morte do ator Christopher Reeve. Este que interpretava o personagem à época, os fãs do Superman vão querer saber por que essa sincronicidade aconteceu e vão comprar a resposta em formas de filme ou documentário. Eu sei, não tem e não conto porque é segredo comercial, ele disse no texto. Ele, na ação, o advogado também cita que o Brasil, cita que no Brasil, ele é o Superman. Entretanto, caso o Warner Bros. queira utilizar outro brasileiro como personagem, ele, o advogado, recorrerá a eventuais direitos. Ah, então ele tá pedindo na Justiça aí, na Justiça Comum, ele ingressou com uma ação na Justiça Comum para pleitear o direito de ser reconhecido como Superman no Brasil. O Warner Bros. não vai poder usar outra pessoa, um outro artista brasileiro, pra ser o Superman. O Bob Esponja, ele não quis ser, né? É brincadeira. Ai, meu pai. Não, e é advogado, gente. Você vê o nível, né? E essa pandemia, né? O que que essa pandemia tá fazendo? Essa pandemia tá deixando o povo é louco mesmo. Ah, é. Por que que ele não quis ser o Bob Esponja? Ou o Pateta, é a cara dele, né? Mas, bom. Coitado, Jesus. Vou fazer o quê, né? Ai, meu pai. Ai, ai. Vamos, vamos, vou trazer depois dessa. Ai, Jesus. Ó, vamos falar sério, porque é importante esse assunto aqui. O Paraná recebeu ontem 148.600 doses da vacina contra a Covid-19. Com a nova remessa enviada pelo Ministério da Saúde, o Estado ultrapassou a marca de um milhão de doses recebidas, chegando a um milhão e seiscentas mil vacinas, conforme o governo. O novo lote chegou por volta das sete da noite, no Aeroporto Internacional Afonso Pena, lá em São José dos Pinhais. Em seguida, os imunizantes foram encaminhados pro Centro de Medicamentos do Paraná e hoje vai acontecer a distribuição das doses para as 22 regionais de saúde do Estado. De acordo com o governo, antes da chegada dessas novas doses, o Paraná já tinha recebido oitocentas e cinquenta e três mil doses da vacina contra a Covid-19 desde o início da campanha da imunização até o dia dezoito de janeiro. Até ontem, quatrocentos e treze mil seiscentos e onze paranaenses haviam sido imunizados com a aplicação de quinhentas e quarenta e cinco mil novecentas e sessenta e seis vacinas entre a primeira e a segunda dose. Com as novas doses, o Paraná dá continuidade e aplicação nos públicos prioritários, seguindo o plano estadual de vacinação contra a Covid-19, na mesma linha do Programa Nacional de Imunizações. Uma reunião com os supermercadistas, os principais gerentes dos principais supermercados de Apucarana estiveram reunidos no gabinete do prefeito para destacar aí, para saber como vai ser feito o trabalho nesses supermercados, a questão da aglomeração, a questão do alto em gel, enfim. E o prefeito, que está muito preocupado com a média diária de casos neste mês e com a possibilidade de dezenas de mortes em todo o estado nesse período, fez um alerta, fez um pedido para os gerentes de supermercados. Vamos ouvir o que o prefeito falou sobre essa reunião. Nós fizemos a reunião com os gerentes dos supermercados, mercados, hipermercados de Apucarana, para lembrar que nós temos o decreto municipal em vigor, que coloca regras na questão do funcionamento. Se o decreto estadual, ele coloca lá a questão dos horários, nós temos o decreto municipal que coloca a obrigatoriedade do uso de máscara por todos que chegam no mercado, tanto os clientes quanto os funcionários. Nós temos a obrigatoriedade do álcool gel na porta e conversei com eles para que disponibilizem álcool gel em vários locais. Nós temos a obrigatoriedade de higienizar todas as superfícies de contato quando elas são utilizadas, os balcões, os caixas. Nós temos também a obrigatoriedade de verificar o número de pessoas que ficam ao mesmo tempo dentro do mercado. Então tem uma regra para isso, para evitar exatamente as aglomerações e são regras que nós temos que precisam ser seguidas para que a gente evite a transmissão desse vírus que é tão mortal, tão letal. Sobretudo agora, na nova versão desse vírus, que é a versão da variante brasileira, chamada P1. Ela é muito mais mortal e a transmissão é muito mais rápida. Então nós temos que ficar muito atentos. Nós temos aí, se continuar os números que estão, uma previsão de mais 1.700, 1.800 casos aqui em Apucarana no mês de março, apenas no mês de março. Se essa previsão se confirmar, nós teremos em torno de 70, 80 óbitos em Apucarana só no mês de março, só nesse restante de mês, 22 dias que nós temos. Então é preciso que todos os cuidemos. Fizemos essa reunião com o pessoal dos mercados, vamos fazer também a reunião com o pessoal dos bancos. São dois locais que a gente está percebendo uma aglomeração maior de pessoas. Precisa ter as regras, precisa seguir essas regras. Peço a todos que estão nos ouvindo pelas rádios de Apucarana, por favor, nos ajudem, nos ajudem, nos ajudem. Usem a máscara, higienize a sua mão, lave a sua mão com sabão, passando álcool, o que você tiver à sua disposição. E quando precisar sair, mantenha uma distância, um metro e meio, dois passos, dois passos, três passos de outras pessoas, para que uma tosse, um espirro, a gotícula que sai lá na tosse, no espirro, não chegue até você. É muito importante que todos nos façamos essa prevenção nesse momento. Essa variante que está rolando por aí, a variante brasileira, a cepa brasileira do vírus, ela já é responsável por quase 70% dos casos que nós temos. Então, cuidado, pessoal, cuidado. Todos, todos, todos tenham muito cuidado. Estamos vacinando e nas idades que nós estamos vacinando, a gente já percebe uma diminuição grande do número de casos e uma diminuição enorme do número de óbitos. Mas a vacina, ela vai chegando de acordo com o que vai sendo produzida. Então, é muito importante que a gente se cuide nesse momento. Muito importante mesmo e eu peço essa atenção de todos, essa ajuda de todos. O Covid está aí, é uma coisa muito séria e nós precisamos cada um nos proteger e proteger as pessoas que a gente ama. Nós temos dois hospitais, o Hospital da Providência e o Hospital Materno Infantil. Nós temos condição de ir aumentando o leito nos dois. Fizemos recentemente, junto com a direção do Providência e a direção do Materno Infantil, um aumento de 21 leitos, entre leitos de UTI, leitos semi-intensivos e leitos clínicos. No entanto, a questão são as equipes, o número de médicos intensivistas, o número de enfermeiros e enfermeiras, o número de fisioterapeutas com essa expertise de cuidado do pulmão. Tudo isso é limitado. Então, eu peço a todos, hoje a questão não é mais a cama, o respirador, isso aí já tem, são as equipes e não se forma médico intensivista da hora pra outra. Então, eu peço a todos, cuidado, se cuidem, a gente pode evitar tudo isso, usando a máscara, higienizando a mão e mantendo a distância. Muito bem, tá aí o prefeito falando. É um assunto realmente que chama atenção, supermercados. Por quê? Não tem conscientização, prefeito. Não adianta, não adianta e não tem fiscalização. A gente sabe disso. Não adianta, o pessoal dos supermercados, me desculpem, vocês vão lá, fazem reunião com o prefeito, ah, a gente vai fazer, mas não fazem. A verdade é essa, tem muitos supermercados aí que no início a feria ali a temperatura, são poucos que fazem. Álcool em gel, ainda alguns ainda usam. Mas fiscalização não tem. No início, tinha aquela limitação de pessoas e tem que ter essa limitação de pessoas nos dias de hoje. Hoje o negócio tá pior ainda. Os caras não querem nem saber, né? A Alessandra disse uma coisa interessante, né, Alessandra? Tinha que ter alguém no supermercado, quando vê lá chegando a família com cinco, seis, barrasco, ó, só vai entrar um. Seria o ideal, não seria? Seria o ideal você acabar tendo uma pessoa fazer as contas, né? Principalmente quando a mãe chegar lá com a criança de colo, ou a mãe chegar com o bebê, tem alguém que olha, você tá arriscando a sua vida, arriscando a vida do bebê e tem, não podia deixar entrar. Eu acho que a questão do álcool em gel, da máscara, o pessoal do mercado ainda continuam, né? Eu nunca cheguei em nenhum mercado que não tenha o álcool em gel. Pelo menos os grandes mercados, sim, disponibilizam. Não é todo mundo que passa e que aperta o seu pezinho lá pra sair o álcool em gel. Então, acho que tinha que ter uma pessoa, viu fulano, volta aqui, passa álcool em gel, pra orientar as pessoas que chegam no mercado. Eu acho que não é possível que o mercado não tenha uma, duas pessoas que possam ficar na portaria orientando. E eu acho que tem que barrar mesmo. Chegou a família inteira pra fazer compra? Me desculpem, gente, nós estamos num momento de pandemia, só uma pessoa pode adentrar dentro do mercado. Eu acho que, olha, ia resolver muito essa questão de aglomeração dentro do mercado. E ninguém sai perdendo. A pessoa, a família vai, faz as suas compras, o mercado também tá ganhando, pronto, ninguém sai perdendo. Mas não precisa ter aquela muvuca de um monte de gente indo lá achando que é shopping center e ficar olhando os preços e andando dentro do mercado e no final não compra nada, sair de lá com um pacote de bolacha. E tem outra situação. O comércio reabre hoje, das dez da manhã às cinco da tarde, pelo decreto estadual. Isso. E os supermercados estão permitidos a trabalhar sábado e domingo. O comércio não vai atender aos sábados. Lembrando que os nossos ouvintes já estão perguntando, comércio, sábado, não é pra atender, tá certo? E os supermercados vão tá atendendo aos domingos. Aí fica uma sugestão, prefeito. Pode ter um decreto municipal fechando supermercados aos domingos. Pode. Sim. Vamos evitar que as pessoas saiam de casa também no domingo. Porque se o pessoal do comércio vai trabalhar de segunda a sexta, provavelmente vão tirar o sábado pra ir no mercado. Então, as pessoas se organizem pra evitar aglomerações nos mercados, pra que não haja aglomeração no sábado, porque tá tendo o mesmo jeito. A gente viu esses dias, comércio fechado, mais aglomeração nas ruas, nos bancos, nos mercados, enfim. E tem que ter fiscalização. Então, fica a sugestão pro prefeito fechar os supermercados em Apucarana nos domingos, não tem problema. Bom, os caras lucram a semana inteira. O que que é um dia pros caras de supermercados não atenderem? E quem tiver que fazer compra, vai fazer compra sim, durante a semana, dá um jeito. O brasileiro quando quer dá um jeito. Isso. Então, fica a sugestão, porque isso o prefeito pode fazer. Pode ter um decreto municipal fechando supermercados aos domingos. É, eu acho que o pessoal que tá em casa, né, principalmente os aposentados, enfim, acho que eles podem usar o horário que não tem tanta rotatividade pra ir no mercado. A meia parte da manhã, o comecinho da tarde, enfim. E deixar pra depois das cinco da tarde as pessoas que estão no comércio e que precisam passar nos supermercados. Eu acho que pode ter esse tipo de consciência. Aí não gera essa aglomeração, tá? Nessa semana eu precisei sair de casa pra ir pro médico e aproveitei, como meus pais são idosos, fui pagar algumas contas da minha mãe, porque as contas precisam ser pagas, né, porque elas não têm como. E, gente, a quantidade de pessoas idosas que estavam na rua passeando, olhando vitrine que estava fechada. Então, assim, tá faltando consciência. Se é pra ficar em casa, você tem a possibilidade de ficar em casa, fica em casa. Por que que daí abrem o mercado no domingo? O que que acontece? Ai, vamos dar uma volta, vamos lá no mercado, aí a gente compra ali um pacotinho de chips, pega alguma coisinha ali, a gente dá uma volta, vê gente, vamos respirar um pouco. Talvez, né, se você respirar um pouco, você pode levar a doença pra dentro da sua casa, pra sua família e chorar depois. E um outro ouvinte, Anderson Santos, tocou num assunto aqui interessante, que até a gente tava comentando isso em off, né, a questão de multa. Porque a Pucarana não multa as pessoas que estão sem máscara. Eu já conversei isso com o prefeito, a gente já falou isso várias vezes aqui, já falei, prefeito, tem que multar. O prefeito não, ele disse as seguintes palavras pra mim, ele acredita no bom senso das pessoas. Mas as pessoas já mostraram que não tem bom senso, prefeito. Esse é o problema. A gente vai no Jabuti, eu corro, o Anderson faz caminhada. O que tem de gente que vai sem máscara. Gente, é inacreditável, a gente fala, use máscara. Você vê pais com crianças no parquinho sem máscara. Passou da hora de multar. Ou que vá alguém da guarda municipal e vá lá e chame a atenção da pessoa, porque daí a pessoa vai ficar com vergonha ter atenção sendo chamada em público. Então aí a pessoa fica com vergonha, quem sabe daí o Simancol e coloca a máscara. Porque é lamentável a gente ver as pessoas ainda insistindo em sair de casa sem máscara. Algumas prefeituras adotaram o esquema aí de aplicar multas, né? Mas aqui em Apucarana a gente não tem essa questão da multa. E mais uma vez, fica aqui a sugestão pro prefeito aí. Poder dar tempo, hoje é quarta-feira, dar tempo de se fazer um decreto municipal não autorizando a abertura dos supermercados aos domingos. Eu acho que se fechar nos domingos não vai ferir mercado nenhum. Nenhum supermercadista vai perder muito aí num domingo. Porque as pessoas tá na hora de começar a bloquear as pessoas na rua. Porque as pessoas não tão nem aí, tão achando que tão de férias, que é pra continuar passeando, que é pra continuar festando. Enfim, tá na hora de ser mais rígido, né? A gente viu aí que só o comércio varejista é que sofreu com esse decreto, né? E outros continuaram ganhando. Tá na hora de ser mais rígido com todos, não só com alguns. Tomara aí que, quem sabe o prefeito tá nos ouvindo, a gente sabe que tá nos ouvindo. Quem sabe pense nessa situação. Pra mercado nenhum abrir no domingo aqui é pro caramba. O ouvinte tá passando pra gente aqui, lá em Jandai do Sul, tem um lockdown. Final de semana, cadê aqui o ouvinte que mandou? Em Jandai do Sul, dias treze e quatorze, nada abre em Jandai. É, somente o pão, o hospital e farmácias estarão funcionando. Circulação de pessoas em vias públicas não é permitida no lockdown, somente emergências. Isso vai tá acontecendo lá em Jandai do Sul no próximo final de semana. Sete horas, cinquenta e dois minutos. Cotação do mercado econômico. Oferecimento, empório, estampe, tecidos e márias. Sete horas, cinquenta e dois minutos. Eu falei do preço da gasolina aqui a seis reais, tem posto de combustível, não vou citar o nome. Mas tá vendendo a gasolina acima de oito reais já. Pode isso, Arnaldo? É a Pucarana. É a Pucarana, cês tão vendo? É a Pucarana sendo a Pucarana. Oito reais a gasolina aditivada. Pode isso, Arnaldo? Mas vamos falar do preço do dólar, que influencia muito tudo que tá acontecendo na nossa economia. O dólar teve alta de zero ponto trinta e três por cento e começa o dia cotado a cinco setenta e nove. Euro teve alta de zero ponto setenta por cento e começa o dia cotado a seis e oitenta e nove. Bovespa, alta de zero ponto sessenta e cinco por cento. Começa o dia com cento e onze mil trezentos e trinta pontos. Bitcoins tiveram alta de três ponto trinta e dois por cento. Começa o dia cotados a trezentos e dezessete mil e trinta e oito reais. Cotação de mercado tem um oferecimento da Emporio Stamp. Atenção, bonezeiros. Investe em mim. E também você, fabricante de camisetas. Aposta tudo em mim. Garanta a qualidade dos seus produtos com a Emporio Stamp, que conta com duas lojas. Eu prometo te fazer feliz. Uma especializada para fabricantes de camisetas e outra para bonezeiros. Tecidos de sarja, alfaiataria, albadão, telas, forro para dublagem e muito mais. Tudo parcelado em três vezes sem juros no cartão. Emporio Stamp, venda para o atacado e varejo. Rua Jornalista Canela Balte, número trinta e um. Bom dia, cidade. Notícia do esporte. Patrocínio Expresso Paloma Excursões e Emporio Stamp. Sete horas, cinquenta e quatro minutos, Anderson Santos. E o Santos, hein? É, pois é. Falei que o Jean Mota em campo não ganhava de goleada. Hora que o Deportivo fez o primeiro, falei, e o Santos vai perder? Não. Acabaram virando. Aquilo lá é coisa combinada. É? Pra dar um drama, é, pra mostrar que a molecada tem sangue frio. A fábrica de talentos do Santos garantiu a vitória do Peixe por dois a um sobre o Deportivo Lara. Ontem, o jogo aconteceu no gigantesco estádio Vila Belmiro, na estreia do Peixe aí na Libertadores da América de dois mil e vinte e um. Os dois gols foram marcados aí por apostas do clube, né? O Vinícius Balieiro e também o Kaique. O resultado deixou o Santos em vantagem na briga por vaga na terceira fase do torneio continental. Um empate na semana que vem na Venezuela. Basta para o time de Ariel Holand garantir a classificação. Até depois na coletiva de imprensa. O Ariel diz que estava muito feliz. Bom, a pré-libertadores tem saldo qualificado, né? Saldo qualificado. Com isso, o Santos não pode perder por um a zero na partida de volta. Já que permite um gol ao adversário em casa. E para avançar conta aí com uma vitória ou empate por qualquer placar. Além de derrota por um gol de diferença a partir de três a dois. Se o Deportivo Lara devolver o dois a um, a decisão vai para os pênaltis. Mas a molecada deu conta do recado aí ontem. E o Santos bateu o Deportivo Lara com gols dos garotos aí. E largou em vantagem na Libertadores, né? Jogo que chamou a atenção ontem. Esse jogo aí do Santos. Também tivemos, cadê a minha agenda aqui? Também tivemos jogos aí pela Copa do Brasil. Águia Negra 0, vitória 1. E também Campinense 1, Bahia 7. Bahia meteu 7 lá no Campinense. Jogos da Copa do Brasil. Hoje segue Copa do Brasil aí. Gama e Ponte Preta às três e meia da tarde. Teremos Madureira e Paissandu. Quatro de julho e confiança. Rio Branco do Espírito Santo e Sampaio Correia. Cianorte e Paraná. Juazeirense Esporte. Motoclube e Botafogo. É, Botafogo. Aliás, por falar em Botafogo. Botafogo está se contratando, né? Jogadores. Está se reforçando para essa temporada 2021. Ah, hoje, antes da gente falar aqui de contratações, hoje também temos Taça Libertadores, hein? Continua a Taça Libertadores. O Santos venceu ontem. Hoje, às nove e meia da noite, tem o Grêmio. O Grêmio enfrentando aí o Ayatucho. É isso o nome do time? Ayatucho. Pega aí, ô Cadu Freitas. E vê se é esse mesmo. É isso mesmo? Ayatucho. Que time é esse? Da onde é o Ayatucho, velho? Ah, deixa eu achar aqui, o Ayatucho, da onde que é o Ayatucho? Bom, também tivemos, vamos ser aí Caracas e Rúnior Barranquilla, Universidade de Chile e São Lourenço e Universidade de Quito e Libertar. Mas o Grêmio vai pegar o Ayatucho. Se perder, é final de festa, não é possível. Se eu não tiver enganado, o Ayatucho é da Bolívia. Da Bolívia? Se eu não tiver enganado. Mas deixa eu consultar aqui. Veja. Vamos lá. É no Peru. No Peru? É, do Peru. Ayatucho. Ayatucho é no Peru. Ayatucho. É um clube de futebol do Peru, fundado em 5 de agosto de 2008, localizado em um... Agora vai. Lê essa. Uamanga. Ah, Uamanga. Uamanga, é. Chupa essa manga aí, vai lá. Uamanga. Nove e meia da noite, então o Grêmio vai pegar o Ayatucho lá pela Taça Libertadores da América. Por falar em Grêmio, o Grêmio aí começa a reformulação em seu departamento, no seu departamento de futebol, com mudanças aí saídas na estrutura interna de comissão técnica e também diretoria. Mas também já planeja em suas movimentações no mercado em busca de reforços para o técnico Renato Portaluppi. Em entrevista coletiva virtual ontem, o presidente Romildo Bolzão Júnior afirmou que o clube já trabalha fortemente com quatro ou cinco situações em prestes aí a serem concluídos. Ele evita dar detalhes sobre os nomes, mas entende que os reforços encorparão a equipe. Ontem aí teve a demissão de alguns membros do departamento de futebol, agora o Grêmio já pensa em contratar, pensa em contratar goleiro, volante, meia e também um ponta. Cássio, que está no Corinthians, apesar de ter um nome elogiado na arena do Grêmio, está descartado, segundo o presidente aí do Grêmio. Bom, o Vasco está em franco processo de reformulação no departamento de futebol e outras áreas do clube. Já anunciou o zagueiro Hernando, o meia Marquinhos Gabriel, o lateral Zeca e está em vias de confirmar outros nomes. Demitiu membros da comissão técnica, entre eles o ídolo Carlos Germano, hoje ex-preparador de goleiros do clube. Trabalha também a dispensa de oito atletas, o que também o permitirá economizar, mas um desafio está posto aí. Quatro folhas em aberto com atletas e funcionários. Não está nada legal lá para o Vasco. O Vasco vem conseguindo avanços no sentido de cortar custos. Com a suspensão de contrato, por exemplo, do Gustavo Torres, o Vasco deixará de gastar dois milhões de reais até dezembro. Também não dificultará aí a saída de Benítez, que interessa ao São Paulo, né? E representa aí autoinvestimento mensal. Portanto, o Vasco também está tendo alguns desafios lá para fazer uma reformulação no seu departamento de futebol e também pagar as contas. São as notícias que chamam mais atenção, né? Os jogos da Libertadores e Copa do Brasil acontecendo e também o mercado do futebol que está agitado. Se falando de esporte local, correr com propósito, vamos juntos dar nove sentidos à corrida abraçando essa causa. Você pode fazer parte desse time fazendo sua inscrição e participando das modalidades caminhada, corrida ou pedalada na hora local e de que você escolher por um tempo de vinte e um minutos entre os dias dez e trinta e um de março de dois mil e vinte e um. Estou falando da Corridal T vinte e um. A inscrição será no valor de vinte e três e cinquenta no site www.simpla.com.br. Vinte e um reais mais dois e cinquenta de taxa de administração. A renda será revetida para a Associação Download com apoio aí a Síndrome de Down. Quem fala com a gente dessa corrida virtual é a vice-presidente da Associação Download, a Liana Bassi. Oi pessoal, eu sou da Associação Download de apoio à Síndrome de Down e estou aqui para fazer um convite super especial para você. Nós estamos lançando hoje as inscrições para a primeira Corridal T 21 virtual. O que é a Corridal? É uma possibilidade de você fazer algum tipo de exercício com propósito maior. Esse propósito maior é incluir as pessoas com Síndrome de Down, ou seja, realizar ações para as famílias, as pessoas com Síndrome de Down, de tal forma que elas possam fazer parte da nossa sociedade como lhes é de direito. Então, é o seguinte, você entra no Simpla, www.simpla, escolhe uma modalidade que você quer participar. Você pode fazer 21 minutos de caminhada ou corrida, você pode fazer 21 quilômetros de caminhada ou corrida, para aqueles que são mais atletas, e você também pode escolher fazer 21 quilômetros de bicicleta. Faça aquilo que você acha que tem condições. Escolhe um dia entre 10 e 31 de março. Você pode fazer sozinho, pode fazer com a sua família, pode fazer na esteira da sua casa, pode fazer num final de semana, com amigos, desde que obedecendo distanciamento social, uso de máscaras, né? E você vai fotografar e postar a sua foto na sua rede, no seu Instagram, no seu Facebook, e vai marcar lá, Associação Download, com a hashtag Corre Down. Nós vamos publicar as suas fotos nas redes da Download, e eu convido você a entrar também no Facebook, no Instagram da Associação Download, que lá nós temos colocado várias informações e vários eventos que estamos realizando nesse mês de março, em função do Dia Internacional da Síndrome de Down, que acontece 21 de março, né? E por que a corrida chama T21, por que o dia da Síndrome de Down é 21 de março? Em alusão ao cromossomo 21, que as pessoas com Síndrome de Down têm um a mais. Todos nós, né, temos pares de cromossomos, são 23 cromossomos. E a pessoa com Síndrome de Down, no cromossomo de número 21, ao invés de um parzinho, tem três cromossomos, que lhes dá essas características, né? No olhar... Então tá aí a Liana falando com a gente sobre a Corridal, que vai estar acontecendo, então aí entre os dias 10 e 31 de março, você pode fazer a sua inscrição, tá certo? Claro, a gente vai estar acompanhando e vamos estar trazendo mais informações pra você dentro do Bom Dia Cidade. Você ouviu as notícias do esporte aqui no Bom Dia Cidade. Oferecimento Expresso Paloma Excursões. Bom Dia Cidade. Notícia com seriedade. Oito horas, três minutos, agradecer a todo mundo que participou com a gente. Chegou aqui a informação agora de um acidente na rua Manuel Pereira, esquina do IBC. Então, pessoal, socorristas do SAMU estão prestando atendimento à vítima. Nesse local foi autobicicleta. Então aí um atropelamento, uma bicicleta e um automóvel envolvidos nessa situação. Chega aqui também pra gente a informação. Te agradecer o Rogério, lá da Costa Oeste, foi quem passou a rua Deolino Massambani. Atenção você motorista. Vai passar pela Deolino Massambani. Principalmente você que vem da região norte da cidade e usa Deolino Massambani pra cortar caminho. Pra evitar passar pelo centro. Tem um caminhão que provavelmente teve problemas mecânicos. Tá parado bem na subida ali. Antes de entrar no loteamento Texas. Então o trânsito tá complicado. Agradeço o Rogério que nos informou aqui. muito... Sobre Capela Mortuária, é isso, Alessandra? Mesmo. A gente teve uma reclamação aqui. A Eliana Cristina, ela disse que ela passou por volta das 17 horas ontem, ali na Capela Mortuária Central. E ela disse que estava abarrotada de pessoas. Ela falou assim, olha, tudo bem, pode ser que a pessoa que estava sendo velada não fosse de Covid-19, enfim. Mas ela disse que tinha muito mais do que 25 pessoas. E a gente sabe que o limite, né, de aglomeração é de 25 pessoas. Nem sei se pra velório pode ter tudo isso. Mas ela disse que tinha muita gente ontem, só de um lado que ela observou, ainda faltava o outro lado, tá? E aí agora ela faz a seguinte pergunta, por que fechar as lojas, se onde deveria ter restrição, não está tendo. Cadê os funcionários da Serfa? Cadê o Deco? E aí ela coloca, né? Ah não, o Deco é só pra receber salário. Desculpa o texto, ela pede, mas daí fica então essa questão de aglomerações até mesmo em velório, né? A gente sabe que é difícil, é um momento de dor, mas a gente tem que ter também disciplina nesse momento também. E aí tem o Tiago que participou perguntando, toque de recolher, continua? Sim, continua o toque de recolher. Das oito da noite às cinco horas da manhã, tá? Lembrando que hoje o comércio reabre das dez da manhã às cinco da tarde, tá bom, gente? Das dez da manhã às cinco da tarde. Então a gente aguarda que haja disciplina aí. A gente sabe que os comerciantes estavam fazendo tudo certinho, já vinham trabalhando tudo certinho. Mas a gente aguarda a disciplina da população. Isso mesmo. Tem que ter disciplina do povo. Não adianta a gente ficar cobrando aqui das autoridades se o povo não tiver disciplina. A gente recebeu aqui, o Márcio, ele mandou, falou, Cadu, você falou sobre questão do jabuti, e acabo de passar pelo jabuti porque é caminho do meu trabalho, e inúmeras pessoas fazendo sua caminhada, sua corrida sem máscara. Gente, é horrível correr de máscara. É horrível. Tem que se adaptar. E muita gente não se adaptou. Eu acabei me adaptando. Eu uso máscara pra correr. Quem me vê correndo me vê de máscara. Mas muita gente não usa. Mas a partir do momento que você parou a sua caminhada, a sua corrida, você colocou a máscara, tudo certo. Pelo menos ali, na hora que você tá praticando o teu esporte, você tá respirando um pouco mais aliviado. Mas parou, por favor, use máscara, tá certo? Aí começam a chegar aqui mensagens de áudio, a gente tem que ouvir após o jornal. No sábado o comércio não abre. Só pra deixar pro nosso ouvinte aqui. Vai atender de segunda a sexta, das dez às cinco, sábado o comércio não abre. Tá bom? Somente aí os considerados serviços essenciais, segundo o nosso governador, pode atender no sábado. Aí pode atender material de construção, autopeça, que mais? Aí sorveteria, loja de chocolate, são serviços essenciais que o governo do estado disse que são essenciais. E o comércio não pode atender no sábado. Então, é isso o decreto. Oito horas, sete minutos. Bom dia, cidade. Quer pagar o carnê das lojas MN sem sair de casa? É só escolher o melhor jeito pra você. Acesse grupomercadomóveis.com.br barra portal. Lá você pode pagar por boleto bancário ou cartão de crédito. Se preferir, peça o boleto pelo WhatsApp quarenta e um nove nove cinco nove um cinquenta onze. Ou ligue grátis para zero oitocentos um quatrocentos e vinte quatrocentos e vinte. Opção três. Lojas MN. Pra nós, você e sua saúde são fundamentais. A Pucarana inaugura uma nova era no transporte coletivo. A Val, Ideplan e Prefeitura Municipal trazem um novo conceito em transporte coletivo. Nova frota com quatorze ônibus, cem por cento de acessibilidade, wi-fi grátis, ônibus com câmeras de segurança e mais. Agora você terá integração temporal entre linhas sem necessidade de ir ao terminal. É tudo novidade. E mais ainda, baixe o aplicativo Voo de Ônibus a Pucarana e veja em tempo real onde está seu ônibus e quanto tempo leva pra chegar. Val, Ideplan e Prefeitura Municipal. Um novo conceito em transporte coletivo. Ferragens e Cia, construindo sonhos e a hora certa. Oito horas, oito minutos, bom dia. Construir e reformar tudo em um só lugar. Ferragens e Cia. A Ferragens e Cia informa que está atendendo normalmente suas lojas e tomando todos os cuidados, como uso de máscaras, limitação de clientes nas lojas e distanciamento entre elas. Ferragens e Cia, em dois endereços, Avenida Aviação e também na Governador Roberto da Soveira. Se preferir, peça pelos fones trinta, trinta e três, quarenta e três, quarenta e cinco, trinta, quarenta e oito, zero, quatro, quatro, oito ou pelo ATS, nove, 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 seis, oito, três, meia, dois, oito, três. Ferragens e Cia, tudo pra sua reforma e construção. Ferragens e Cia. Chegou a hora de ter o seu Toyota zero quilômetro. Corra pra Toyopara, Pucarana e aproveite. Nova Hilux SR com até dez mil de bônus. Toda linha Yaris dois mil e vinte e um, dois mil e vinte e dois, com taxa zero ou tabela FIP no seu usado. Nova SW quatroplex, sete lugares, quatro por dois, com bônus de cinco mil. Toyopara, Pucarana. Na Avenida Minas Gerais, seiscentos e oito, fone três, um, meia, dois, quarenta e quatro, zero, zero. No trânsito, dê sentido à vida. Grandes ofertas. Farmácia, saúde. Maintenance Lack Comfort, de trinta e nove, quarenta e cinco, por trinta e três e cinquenta e cinco. Baby Med Pomada, quarenta e cinco gramas, de dez e cinquenta por cinco e noventa e cinco. Sebion, um grama, sabor laranja, com dez comprimidos, quinze e cinquenta e oito. Faça seus pedidos pelo telefone três, quatro, dois, dois, dezenove, dezoito ou pelo WhatsApp nove, 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 zero, cinco, oito, quatro, oito, cinco. Farmácia, saúde. Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas pra você? Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos. E é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor.com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos tópicos das lojas do Condor. Depois, é só informar o seu CPF do caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Noventa e oito. Bom dia, Cidade. Um jornal moderno. E bem informado. Oito horas dez minutos. Bom dia, Cidade. Vai ficando por aqui. Volta amanhã às sete horas da manhã. Anderson, volta daqui a pouco a meio-dia, né Anderson? Comple list noventa e oito. No seu horário de almoço. Espero você. Bom trabalho pra você, Alessandra. Continua até o meio-dia, né Alessandra? Isso mesmo. Espero vocês agora no Bom Dia noventa e oito. Bom dia, bom trabalho pra todo mundo. Você do comércio, bom retorno às atividades. Gente, vamos ter consciência, sair de casa só se necessário realmente. Usar máscara, higienização e manter o distanciamento social. Tá certo? Ótima e abençoada quarta-feira pra todos. Fique com Deus. Amanhã às sete da manhã a gente se fala com Bom Dia Cidade. Você ouviu o Bom Dia Cidade, de segunda a sábado, das seis e cinquenta às oito horas.